E aí, Milena, o que você achou do corte? Olha só, que beleza. 100%. E aí, E aí, o que você achou da Max? Falou com a Bíblia. Perfeito. Gostou do corte, você vai aí? E aí, Carla, o que você achou do corte? Perfeito, hein? Perfeito? Agora dá uma viradinha nela pra mim. Não, dá uma olhada. Não é perfeito, o corte, olha aí. O chão falou. O trabalho de dançar a Max, a Max, a Max. E é perfeito. Perfeito, de 1,95m. Olha! E aí, cara. E aí E aí E aí Boa boa? Boa boa boa